Maiuton Melo! Ei, Maiuton, pode entrar! Sucesso! Programa MegaFest Ei, coração rechonado! Ela abriu aquela porta e me mandou embora Arrumou as minhas malas e jogou lá fora Nem se preocupou com o meu coração Aqui nessa casa eu não moro mais Sigo o meu caminho sem olhar atrás Só quero viver a minha vida em paz Na estação da solidão eu vou morar agora Pego a minha estrada, tô caindo fora Nesta relação que só me maltratou Hoje eu sei que o seu amor foi uma mentira Você não me ama, sempre foi bandida Você não merece mais o meu amor Maiuton Melo Brasil Ela abriu aquela porta e me mandou embora Arrumou as minhas malas e jogou lá fora Nem se preocupou com o meu coração Aqui nessa casa eu não moro mais Sigo o meu caminho sem olhar atrás Só quero viver a minha vida em paz A estação da solidão eu vou morar agora Pego a minha estrada, tô caindo fora Nesta relação que só me maltratou Hoje eu sei que o seu amor foi uma mentira Você não me ama, sempre foi bandida Você não merece mais o meu amor Sucesso! Sucesso! O velho da lancha dizia ser milionário Levando uma vidona de patrão Eu descobri que até seu cabelo grisalho Era pintado, não é ouro seu cordão Até a champanhe que ele pagava pras meninas Não era original, era falsificado O velho da lancha é um grande golpista Paga de ricão, mas é um estelionatário Aquela lancha não é dele não Foi alugada pra sua ostentação A casa caiu, quebrou a banca Os homens tá na porta pra pegar a cabeça branca Aquela lancha não é dele não Foi alugada pra sua ostentação A casa caiu, quebrou a banca Os homens tá na porta pra pegar a cabeça branca O velho da lancha dizia ser milionário Levando uma vidona de patrão Eu descobri que até seu cabelo grisalho Era pintado, não é ouro seu cordão Até a champanhe que ele pagava pras meninas Não era original, era falsificado O velho da lancha é um grande golpista Paga de ricão, mas é um estelionatário Aquela lancha não é dele não Foi alugada pra sua ostentação A casa caiu, quebrou a banca Os homens tá na porta pra pegar a cabeça branca Aquela lancha não é dele não Foi alugada pra sua ostentação A casa caiu, quebrou a banca Os homens tá na porta pra pegar a cabeça branca Você está curtindo o programa MegaFest Vai o Tomar no Brasil Eita Eu me sinto tão à vontade fazendo esse programa Que eu entro por ali, eu entro por aqui Eu entro e encosto por aqui Porque aqui a gente se sente à vontade A gente recebe vocês com o maior carinho Deixa vocês à vontade Porque é isso que a gente quer É isso mesmo Que vocês venham, cantam, dão um show E depois ainda é homenageado com a discografia Pode entregar Pode entregar E moça, pode entregar Muito obrigado Muito obrigado, Ira Muito obrigado a todos Muito obrigado, Brasil Maiuto Essa é a discografia Ouro Você já recebeu a de platina, né? Já sim Tá guardadinha Tá guardadinha, tá na minha sala lá Maiuto, esse primeiro CD aqui Esse é o... Esse é o... Anterior a esse, né? É Esse é o último Esse é o penúltimo É, esse é o primeiro Esse é o primeiro É o segundo, quer dizer, né? Ah, o segundo É pela CD Center, né? Seu trabalho É na... Já estou na CD Center Que massa Agora na Ed Music Ah, que massa Top demais Ó, que você guarde esse objeto com carinho Obrigado Que ele possa servir de incentivo E é uma forma que você foi reconhecido com esse objeto A discografia Ouro Que virou a ser... Muito obrigado, Ira Que passou a ser internacional, viu? Tá, e agora eu revi a nossa amiga Ai, ai, ai Ai, ai